Seja com água de coco, suco, sorvete ou outros produtos gelados, o importante é se hidratar. A baixa umidade do ar somada com as altas temperaturas exige que toda e qualquer hidratação seja bem-vinda. Eu bebo bastante água, eu bebo de 3 a 4 garrafinhas dessa daqui por dia, que são 4 litros de água. Isso tudo é recomendação ou você já sabe da importância, principalmente agora nessa época de seca? É, já sei da importância e também a nutricionista me indicou beber bastante água. Tem feito diferença depois que você se adaptou a essa quantidade de litros por dia? Sim, ajuda na retenção de líquido, hidrata a gente. Para driblar esse calor, além da água, você tem mais algum hábito? Ah, só água mesmo, não só beber outras coisas não. O saizinho cai bem, o calorzão lá fora está de matar, né? E quais são as outras formas que a gente pode fazer para estar umedecendo um pouco mais o nosso ar e o nosso corpo, né? É, a gente tem que procurar se hidratar bastante, muita água, um picolézinho, um sorvete, tudo que for gelado é o que a gente quer, né? E você daqui da região já está acostumado com o calor, mas mesmo assim todo ano as altas temperaturas vêm fazendo a gente sofrer, né? É, bem difícil. O tal do calor na nossa região aqui a gente é acostumado, mas parece que todo ano ele vem só agravando um pouquinho mais. A gente tem que buscar alguma forma de estar se resfriando, né? Há três anos o senhor Carlos ganha a vida trabalhando no semáforo da cidade. Aqui ele vende água de coco e suco natural. Em dias muito quente, as vendas são um sucesso. Essa época mais quente agora é essa época de meio de julho, né? E já tem uns três anos que eu trabalho nessa área aí. Vende bem? É, tá mais ou menos. A venda tá boa, né? Não tá ruim, não. E nessa época mais quente sai mais o suco ou a água de coco? Sai mais a água de coco, exatamente. Por quanto o senhor tá comercializando hoje? É cinco reais a água, é. Muito boa. O senhor procura muito. E o senhor mesmo que faz? Não, não. Aí eu tenho um rapaz que ele passa pra mim, né? Que é o patrão. Ele passa e nós vendes. A água de coco, ela hidrata bastante. Fala dos benefícios aí pro pessoal vir pra cá comprar. É muito boa. Ela hidrata bastante, né? Isso às vezes tá com uma virose, aí toma água, ele já dá uma melhorada, né? É muito boa pra hidratar. Tipo um soro, né? Um soro é bom. É a mesma coisa a água, né? Muito boa. O senhor tá aqui todos os dias no semáforo? É, quase todos os dias. De segunda a sexta. Segunda a sexta aqui, atendendo o povo aí. Para os empresários, essa também é uma época de boa renda. As promoções e o diferencial faz toda a diferença no lucro no final do mês. Todo mundo toma um tereré praticamente 24 horas por dia, né? Principalmente nesse calorzão, um tererézinho com água bem geladinha. É uma erva boa. A gente faz vários sucos aqui, né? Tem o suco natural, que é um limão, tem com hortelã, tem com gengibre. Então assim, o pessoal procura muito nessa época do ano que o calor é sensacional. E você aqui hoje, além do tereré, tá com o ventilador bem grudado, porque é só desse jeito, né? Só desse jeito. O calor tá demais. A gente não consegue ficar sem o ventiladorzinho, não. Jogando uma aguinha, não. E aí E aí E aí